Hoje a conversa com o Chimarrão é com o meu colega, deputado do Paraná, conhecido por ser um dos coordenadores da Força-Tarefa da Lava Jato, Deltan Dallagnol, que está aqui, deputado federal mais votado do Paraná. Hoje o Chimarrão e a conversa é com ele. O que te motivou de fato a entrar na política depois de uma carreira do Ministério Público Federal como procurador? Várias operações, mas é claro, a Força-Tarefa da Lava Jato deu uma visibilidade muito maior. O que te fez ingressar de fato na política? Daniel, o que me fez entrar na política é a mesma coisa que me fez ingressar no Ministério Público. Eu tenho uma visão de mundo cristã, eu acredito que a nossa missão, a razão da nossa existência é a mais servir o próximo. E eu decidi entrar no Ministério Público depois que eu li a lei do Ministério Público e eu vi que o Ministério Público serve a sociedade combatendo o crime, protegendo as vítimas da sociedade, buscando o respeito ao direito à educação, direito à saúde, direito do consumidor, todos os direitos em geral das pessoas. E quando eu li a aquela lei, eu falei, caramba, isso aqui, fazendo isso aqui, eu vou estar trabalhando com a razão da minha existência, com o propósito da minha vida e ainda vou estar ganhando para fazer isso. Então, eu faria até nem graça, só não posso deixar meu chefe saber. Quantos anos ficassem no Ministério Público? Fiquei 18 anos. Tive vários casos de combate à intrupção, que passados 10, 15 anos, ninguém era preso, todo mundo era solto, os processos eram anulados, ou então prescribimos, porque demorava muito tempo, muito tempo na justiça. Existe uma regra que diz que quando passa muito tempo, tudo vai por água abaixo. Até que surgiu a Lava Jato. E a Lava Jato surgiu depois de um período meu de morar nos Estados Unidos, de uma reflexão essencial, se era esse o caminho que eu ia seguir, porque tudo tinha dado errado. Mas eu decidi não desistir, seguir em frente, a Lava Jato apareceu. E na Lava Jato, justamente por essa história de conhecer o sistema que não funciona, que é desfuncional, quando a gente entra na Lava Jato, a gente vê como uma dupla oportunidade de responsabilizar criminosos poderosos, que nunca tinham sido colocados debaixo da lei, com apoio da sociedade. E ao mesmo tempo, fazer mudanças no sistema que exercem o sistema funcionar. Por isso, lá no começo da Lava Jato, em 2014, no Natal, quando estava todo mundo em férias, em recesso, eu fiquei trabalhando o tempo inteiro para produzir um pacote de medidas legislativas que pudesse tornar o nosso sistema disfuncional um sistema funcional, chamado de 10 medidas contra a corrupção. A gente lutou por isso, a gente lutou na Lava Jato, em 2016, a Câmara dos Deputados, no calar da madrugada, destruiu aquele pacote, pelo voto da grande maioria dos seus membros. E ali a gente percebeu uma coisa, que sem o sistema político, você não muda a realidade. Você fica dando murro em ponta de faca. E a gente fez o melhor que a gente foi da Lava Jato. A gente contou barreiras junto com a sociedade, com as pessoas que nos acompanham, para colocar pessoas debaixo da lei. Agora, conforme o tempo passou e a sociedade baixou o clamor público, o sistema se rearranjou e passou a retaliar contra a Lava Jato, passou a anular condenações, passou a mudar regras, como acabar com a prisão em segunda instância, mudar a justiça que julga a corrupção política, jogar para a justiça eleitoral. E chegou um ponto em que, dentro do Ministério Público, eu vi que eu não ia mais conseguir fazer a diferença. Não só a gente não tinha conseguido mudar o sistema para melhor, mas o sistema estava se alterando para pior. Agora, o que eu descobri na Lava Jato, o aprendizado da minha vida, é que o sistema não funciona de propósito. É porque grande parte dos agentes públicos, agentes políticos, praticam corrupção, praticam desvios públicos, eles não só desviam, nos roubam, mas eles garantem a própria impunidade, eles manipulam o sistema. Então, nós precisamos, na minha leitura, que a gente precisa cada vez mais de D.M.S., cada vez mais de Marcelo Manate, cada vez mais de Marconz, para ficar só no Rio Grande do Sul, para o pessoal que está nos acompanhando, a gente precisa cada vez mais de pessoas como você, que dê um passo de coragem, um passo de fé para sair da sua vida confortável, uma vida estável, que você tinha como apresentador respeitado, no Rio Grande do Sul, para dar um passo para mudar essa realidade, para ocupar espaço no sistema. Tem que mostrar para a população que não é todo mundo igual. As pessoas são diferentes, assim como os políticos são diferentes. Ah, mas tem lá manchete no jornal mostrando o deputado preso com dinheiro na cueca. Ah, mas tem lá manchete no jornal mostrando que tem ministro viajando com diárias para uma questão particular. E eu costumo dizer o seguinte, doa quem doer. Não é uma questão de partido político, não é uma questão de mundo ideológico, é uma questão de fazer o que é certo, independente do que os outros estejam fazendo. E o Brasil precisa entender isso, as pessoas precisam entender. Não precisa ser de esquerda para criticar o Bolsonaro, não precisa ser de direita para criticar o Lula. A gente tem que criticar o que está errado. E que seja quem cometer crime, tem que responder por isso. Nós temos que ter, de fato, uma lei de ação que coloque todos embaixo desse mesmo guarda-chuva. Porque senão, alguns vão estar numa casta protegidos e outros vão estar lá cumprindo pena e sendo punidos. É muito difícil mudar o sistema. Mas a gente só muda as regras do jogo quando a gente está jogando. Quando a gente está paradado, pronto para o jogo. É assim. E as pessoas têm que entender duas coisas. Que a impunidade não é um equívoco do sistema. A impunidade é proposital, é um plano do sistema. A impunidade é a cereja do bolo da corrupção. A impunidade é a garantia de que os corruptos não vão ser punidos e vão poder seguir nos roubando. Padre Antônio Oliveira, lá em 1650, falava que o verdadeiro ladrão não é ladrão de galinhas. É o grande governante que vem não buscar o nosso bem, mas buscar os nossos bens. E ele completava dizendo que enquanto o ladrão de galinha ele roubava e era enforcado, o governante roubava e enforcava. E o que eles vivem hoje são os grandes ladrões garantindo a própria impunidade e retaliando contra a gente da lei. Essa é a primeira coisa que as pessoas têm que entender. Agora, a segunda coisa que as pessoas têm que entender é que pessoas como você deram um passo para frente, mas sozinhas não são ninguém. Então, se você não ajuda o Daniel, se você não apoia, se você não tem cajado, se você não ajuda os projetos que ele defende e não cobrava os parlamentares, a gente fica refeindo o sistema. Se você quer nos ajudar a mudar esse sistema, a gente precisa de vocês conosco, de vocês as nossas redes sociais, de não incomodar os outros, pedir para assinar a PEC. A gente propôs uma PEC do fim da impunidade, Daniel, que a gente só conseguiu avançar e protocolar, fim da impunidade natalina, porque o presente... Isso, e pior até, o perdão de dois terços da pena de homicidas e ladrões é dado pelos presidentes do PT ao longo dos últimos anos, e seja de direita esquerda, o Temer deu também, absurdo igual, como você falou, é pau que desse indigo, tem que descer em Francisco. A coisa que é errada para um é errada para a outra. Então, as pessoas têm que nos ajudar a transformar o Brasil, porque a nossa força é de ninguém, nós somos uma pessoa. Daniel é uma pessoa, eu sou uma pessoa. A nossa força é a força que vem de vocês, é a força que vem de vocês, para fazer a transformação. Então, ninguém vai fazer a transformação sozinho. A questão do PowerPoint, para ti, é uma coisa que hoje tu brinca, como é que tu... Eu vejo que algumas pessoas comentam, tu leva de boa. Hoje a gente brinca, e hoje a gente usa o PowerPoint, inclusive, para crítica política contra o PT. Quando me pedem, faz um PowerPoint, eu mando os PowerPoints com os grandes erros do governo Lula. Você tem dias e já você tem uma série de atos de desgoverno, e a gente manda um PowerPoint com esses erros do governo. O que existiu ali foi uma reação em que eles tentaram emplacar uma ideia de que a gente teria dito não temos provas, mas temos convicção, que foi uma frase que ninguém disse, dentro para a realidade, e repetiram tanto numa estratégia do Goebbels, mais do que era do nazismo, você repete tanto uma mentira que ela passa a parecer verdade, as pessoas passam a acreditar que aquilo aconteceu. E aquele PowerPoint foi um mecanismo para você tornar visível uma análise teórica de provas que faz, que grandes estudiosos de provas que fazem, que diz o seguinte, você na vida, você sempre conclui que uma coisa aconteceu quando aquela coisa é a melhor explicação para várias evidências que você encontra. Corruptos que hoje estão se rearticulando e estão voltando ao poder, e para a gente resistir a isso, a gente precisa de pessoas que representam uma nova política, os valores de honestidade, de coerção, de integridade, de luta, de não desistir, e que para isso é de conta com a ajuda das pessoas que nos seguem. Vocês são editores do Daniel, conhecem, acompanham, precisa da ajuda de vocês. Essa é a mensagem, corrupto não pode estar na política, corrupto tem que estar na cadeia, ponto final. Conhece o Rio Grande do Sul? Eu conheço, já visitei alguns lugares, não só o Porto Alegre, mas os pontos turísticos. Venho do Gonçalves, a Serra Gaúcha, dei uma passada por perto, dentro do Gonçalves, fui mais ali para Canela, Canela, Marcos, vou convidar para ir a Pelotas, que é a minha cidade, que é no subestado e que é a terra do doce, tem um patrimônio histórico muito legal, tem a Praia do Laranjal, enfim, vale a pena, tem os doces pelotas que eu vou dizer que eu vou ter que trazer para o teu gabinete aqui para te propor. Vou trazer, vou trazer, vou te tirar a dinheta. Olha pessoal, está registrado, está gravado. Promessas de polito, mas eu vou cumprir. Só porque está gravando agora, dizem que polito não tem palavra, mas aqui, prometa, tímida, doces de pelotas. Sensacional, cara, doces de pelotas entregues aí, Imperatriz, doces, filhos, coisa boa aí, Dani, obrigado. Show de bola, te agradeço, valeu mais uma vez, show, parabéns aí pelo trabalho, e estamos juntos, feitos. Isso aí de brincadeira, essa câmera, a câmera não grava nada. Isso aí, ó. e... E aí E aí E aí E aí